Segura a pegada do raqueiro Eu vou beber pra afogar essa saudade Segunda-feira, o que fazer pra curar a ressaca? Saudade dói, a paixão me mata Tá difícil de aceitar Será que existe outra em meu lugar? Volta, vem me tirar desse sofrimento Porto por fora e também por dentro Esse vaqueiro não vai suportar Volta, vem me tirar desse abandono Nas madrugadas é só você queixando Bebendo de bar em bar Coração só pede pra você voltar Essa vai pra vaquerama de todo meu Brasil Esse é esse algo, meu querido Tocantins Cheiro no coração de cada um de vocês Fim de semana e você não está aqui Eu vou beber pra afogar essa saudade Segunda-feira, o que fazer pra curar a ressaca? Saudade dói, a paixão me mata Tá difícil de aceitar Será que existe outra em meu lugar? Volta, vem me tirar desse sofrimento Volta, vem me tirar desse sofrimento Porto por fora e também por dentro Esse vaqueiro não vai suportar Volta, vem me tirar desse abandono Nas madrugadas é só você queixando Bebendo de bar em bar Coração só pede pra você voltar Volta, vem me tirar desse sofrimento 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 Música O meu cavalo é top, é cavalo bom de gado Bota boi na frente e você vê o resultado Ele foi aplaudido nas corridas de morão Festa de vaquejada e festa de apartação Na prova de tambor ele foi aprovado E na capoeira não espana nenhum gado E a galera grita na maior animação Eita cavalo top, eita cavalo campeão Pois na vaquejada ele não é mole não Abrindo o jiqui, já tô com o boi na mão E no primeiro carro você vê a animação O louco tô gritando valeu boi campeão Valeu boi campeão, valeu boi campeão Esse cavalo top é cavalo de milhão Valeu boi campeão, valeu boi campeão Esse cavalo top é cavalo de milhão Música O meu cavalo é top, é cavalo bom de gado Bota boi na frente e você vê o resultado O meu cavalo é top, é cavalo bom de gado Bota boi na frente e você vê o resultado Ele foi aplaudido nas corridas de morão Festa de vaquejada e festa de apartação Na prova de tambor ele foi aprovado E na capoeira não espana nenhum gado E a galera grita na maior animação Eita cavalo top, eita cavalo campeão Pois na vaquejada ele não é mole não Abrindo o jiqui, já tô com o boi na mão E no primeiro carro você vê a animação O louco tô gritando valeu boi campeão Valeu boi campeão, valeu boi campeão Esse cavalo top é cavalo de milhão Valeu boi campeão, valeu boi campeão Esse cavalo top é cavalo de milhão Música Hoje é dia de tomar uma gelada Hoje é dia de amar de madrugada Hoje é dia de dançar, beber cachaça E cair na bagaceira nos barros de vaquejar Quero uma morena linda pra dançar Forró beijando, sanfoneiro puxa o pole Todo mundo vai dançando A festa quando é boa não tem hora pra acabar O forró tá animado e vai até o dia clarear Olha, requebra, requebra o som desse paredão Mexe, rebola e arrasta multidão Requebra, requebra faz o povo balançar O forró tá tão gostoso e não tem hora pra acabar Olha, requebra, requebra o som desse paredão Mexe, rebola e arrasta multidão Requebra, requebra faz o povo balançar O forró tá animado e não tem hora pra acabar Hoje é dia de tomar uma gelada Hoje é dia de amar de madrugada Hoje é dia de dançar, beber cachaça E cair na bagaceira nos barros de vaquejar Quero uma morena linda pra dançar Forró beijando, sanfoneiro puxa o pole Todo mundo vai dançando A festa quando é boa não tem hora pra acabar O forró tá animado e vai até o dia clarear Olha, requebra, requebra o som desse paredão Mexe, rebola e arrasta multidão Requebra, requebra faz o povo balançar O forró tá tão gostoso e não tem hora pra acabar Olha, requebra, requebra o som desse paredão Mexe, rebola e arrasta multidão Requebra, requebra faz o povo balançar O forró tá animado e não tem hora pra acabar Olha, o vaqueiro tá que tá tomando uma gelada Desce mais uma cerveja aí pra mim Prepara a baseira, vamos ficar de plantão A festa vai começar, vamos botar boi no chão Oh, oh Oh, oh E a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, oh Oh, oh, e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Alô, Rancho Nossa Senhora falecida, Rancho Leão, Rancho Beira Rio Cheira no coração de cada um de vocês, viu? Meu cavalo inquieto fica no pé do morão O batisteira fala, esse boi já tá na mão O lobo tô se perde quando sobe a poeira, não vê o puxador Tem boi nem batisteira, mas a queda foi bonita que o boi não levantou Quando a poeira baixa até o louco tô gritou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Olha o boi na vaqueja, deu bote ele no chão Na morena eu dou um beijo e termino no colchão Com um bom amigo eu dou um simples aperto de mão Se vai querer abraçar com macho, pode crer que é confusão Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Olha o vaqueiro tá que tá, tomando uma gelada Desce mais uma cerveja aí pra mim Prepara a baseira, vamos ficar de plantão A festa vai começar, vamos botar boi no chão Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Meu cavalo inquieto fica no pé do morão O batisteira fala, esse boi já tá na mão O louco tô se perde quando sobe a poeira Não vê o puxador Tem boi nem batisteira, mas a queda foi bonita Que o boi não levantou Quando a poeira baixa até o louco tô gritou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Olha o boi na vaqueja, deu bota ele no chão Na morena eu dou um beijo e termino no colchão Com bom amigo eu dou um simples aperto de mão Se vai querer abraçar com macho, pode crer que é confusão Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Oh, 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 e a galera grita, o meu vaqueiro chegou Chegou o fim de semana, prepara o coração É festa de vaquejada aqui no meu sertão A galera tá bonita, o cavalo tá zelado O vaqueiro tá tranquilo, tomando uma gelada Rio Locutor, chama atenção Prepara a vaqueirama pra fazer uma oração Rio Locutor, chama atenção Prepara a vaqueirama pra fazer uma oração Eu peço a Deus que nunca falte mulher na vaquejada Em uísque do bom, cerveja gelada, paz e união Porque na vaquejada somos todos irmãos Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que me deu Olha, me deu cavalo bom E forçar num braço pra botar o boi no chão E mostrar que eu sou macho Me deu vários amigos, mulher, fama e dinheiro Agora eu tô conhecendo pelo Brasil inteiro Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que me deu Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que me deu Chegou o fim de semana, prepara o coração É festa de vaquejada aqui no meu sertão A galera tá bonita, o cavalo tá zelado O vaqueiro tá tranquilo, tomando uma gelada Rio Locutor, chama atenção Prepara a vaqueirama pra fazer uma oração Rio Locutor, chama atenção Prepara a vaqueirama pra fazer uma oração Eu peço a Deus que nunca falte mulher na vaquejada Em uísque do bom, cerveja gelada, paz e união Porque na vaquejada somos todos irmãos Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que me deu Valeu, 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 eu agradeço a Deus por tudo que me deu Olha, me deu cavalo bom Forçar num braço pra botar o boi no chão e mostrar que eu sou macho Me deu vários amigos, mulher, fama e dinheiro Agora eu tô conhecendo pelo Brasil inteiro Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que me deu Valeu, valeu, eu agradeço a Deus por tudo que lhe deu Olha que vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro A vaqueirama tá chegando aqui, ninguém fica parado Tem loura de plantão, morena pra todo lado, tem vaqueiro amador e tem profissional Tem filho de papaizinho, querendo ser peão, o sucesso estourou pelo Brasil inteiro Já tô vendo o playboyzinho, querendo ser vaqueiro, é que a pegada do vaqueiro é diferenciada A mulher que já levou ainda deve encabular, diz que o sistema é bruto, é que nem montar em boi Leva só oito segundos pra mulher virar o roi Então vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro Vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro Olha que vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro A vaqueirama tá chegando aqui, ninguém fica parado Tem loura de plantão, morena pra todo lado Tem vaqueiro amador e tem profissional, tem filho de papaizinho Querendo ser peão, o sucesso estourou pelo Brasil inteiro Já tô vendo o playboyzinho Querendo ser vaqueiro, é que a pegada do vaqueiro é diferenciada A mulher que já levou ainda deve encabular, diz que o sistema é bruto, é que nem montar em boi Leva só oito segundos pra mulher virar o voe Então vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro Vamos dançar, vamos nos divertir, volta pra moer, põe pra sacudir Vamos cantar pelo Brasil inteiro na pegada, envolvente na pegada do vaqueiro A vida que eu amo é o mesmo É a vida lá da roça, juntar com meus amigos pra bater uma boa prose De uns tempos pra cá já não se fala mais em nada De segunda a domingo o assunto é vaquejada Tá na pele, tá na veia, tá dentro do coração Tá num ar que eu respiro na essência do sertão Dos partes de vaquejada que vem me expiração E a galera solta o grito quando bota o boi no chão Vaquejada é um esporte que tá no Brasil inteiro Vem trazendo alegria pra esse povo brasileiro e o grande Ceará De tudo isso surgiu e os vaqueiros aprovou esse esporte é nota mil Roque, touro e rolandeque são cavalo, bonde e galo Celso, junho e laté são vaqueiros afamados Finaliza essa canção com clareza na toada Se não houver vaquejada, vaqueiro não vale nada A vida que eu amo é a vida lá da roça Juntar com meus amigos pra bater uma boa prose De uns tempos pra cá já não se fala mais em nada De segunda a domingo o assunto é vaquejada Tá na pele, tá na veia, tá dentro do coração Tá num ar que eu respiro na essência do sertão Nos parte de vaquejada que vem a inspiração E a galera solta o grito quando bota o boi no chão Vaquejada é um esporte que tá no Brasil inteiro Vem trazendo alegria pra esse povo brasileiro e o grande Ceará De tudo isso surgiu e os vaqueiros aprovou esse esporte é nota mil Roque, touro e rolandeque são cavalo, bonde e galo Celso, junho e laté são vaqueiros afamados Finaliza essa canção com clareza na toada Se não houver vaquejada Vaqueiro não vale nada É desse jeito, meu irmão Se não houver vaquejada Vaqueiro não tem valor, viu? É Juzinho Silva, oi! Virou rodina, virou rodina Correr vaquejada e brincar com as meninas Virou rodina, virou rodina Beber uma gelada e curtir com as novinhas De norte a sul, de leste a oeste tem vaqueiro bom Só cabra da peste que derruba o boi E mosca é campeão Aqui vaqueiro ruim é chamado de campão Nós é vaqueiro, nós é sacudido Todo vaqueiro não tem medo de perigo Vaqueiro ruim, nós pisa no carcanhar E boi que é LG Se não tiver esteira, nós sabe derrubar Mulher bonita, aqui é mato Tem de montão, só trembão E na balada, todo vaqueiro fica até mais seu dia Macheta é na economia, mas não anda sem dinheiro Virou rodina, virou rodina Correr vaquejada e brincar com as meninas Virou rodina, virou rodina Beber uma gelada e curtir com as novinhas De norte a sul, de leste a oeste tem vaqueiro bom Só cabra da peste que derruba o boi E mosca é campeão Aqui vaqueiro ruim é chamado de campão Nós é vaqueiro, nós é sacudido Todo vaqueiro não tem medo de perigo Vaqueiro ruim, nós pisa no carcanhar E boi que é LG Se não tiver esteira, nós sabe derrubar Mulher bonita, aqui é mato Tem de montão, só trembão E na balada, todo vaqueiro fica até mais seu dia Macheta é na economia, mas não anda sem dinheiro Virou rodina, virou rodina Correr vaquejada e brincar com as meninas Virou rodina, virou rodina Beber uma gelada e curtir com as novinhas Olha que vai, que vai descendo Pra representação, representando o rancho Nossa Senhora Aparecida Cavaleiro Joãozinho e Rodrigo É prata na casa, é pra fazer valer Trabalha o boi vaqueiro Trabalha o boi vaqueiro O boi sai, desfalado Olha que pega, mas não pega Pegou, faz a volta da carga, confere o nó Chama na direita, o touro desce, aquele brinca Valeu boi! Tem muita mulher bonita que tem muita animação Tem vaqueiro na pista agitando a multidão Meu cavalo tá selado, pronto pra entrar em ação Hoje a poeira vai subir quando o boi cair no chão Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro E eu falei pro Basteira, quero esse boi na mão É um boi da disputa, um boi da premiação Saí bem disparado e a poeira cobriu O boi caiu na faixa e a galera aplaudiu Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Depois da disputa, dança aquele forrazão Mulher pra todo lado, querendo campeão O motel do vaqueiro é no caminhão Já deixo preparado tudo no pé do colchão Porque na madrugada é só alegria que vaqueiro faz amor Até amanhã seu dia, valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Tem muita mulher bonita que tem muita animação Tem vaqueiro na pista, agitando a multidão Teu cavalo tá selado, pronto pra entrar em ação Hoje a poeira vai subir, quando o boi cair no chão Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro E eu falei pro Basteira, quero esse boi na mão É o boi da disputa, o boi da premiação Saí bem disparado e a poeira cobriu O boi caiu na faixa e a galera aplaudiu Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Depois da disputa, dança aquele forrozão Mulher pra todo lado, querendo campeão O motel do vaqueiro é no caminhão Já deixo preparado tudo no pé do colchão Porque na madrugada é só alegria Que vaqueiro faz amor Até mais seu dia, valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Valeu boi! Valeu vaqueiro! Respeita meu cavalo, máquina de fazer dinheiro Olha que minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão Chapéu na cabeça, bota invocada Gostar da bagaceira e de beber uma gelada Quando dança, rebola, deixa macharar a louca Ainda gosta de marcar a amba toda sua roupa Olha que minha vaqueira chegou No meio do salão, ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão Olha que minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão E a galera encabulada E a galera encabulada Vendo essa gata louca de suor Toda molhada Na batida envolvente É o som que contagia Ela gosta de dançar Até mais que eu de olha Aqui minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão Chapéu na cabeça Bota invocada Gostar da bagaceira e de beber uma gelada Quando dança Rebola Deixa macharar a louca Ainda gosta de marcar a amba toda sua roupa Olha que minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão Olha que minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão E a galera encabulada Vendo essa gata louca de suor Toda molhada Na batida envolvente É o som que contagia Ela gosta de dançar Até mais que eu de olha Aqui minha vaqueira Chegou no meio do salão Ela mostra seu valor E com minha vaqueira tudo é condição Ela requebra e desce até o chão E essa homenagem a todas as vaqueiras do meu Brasil Em especial do meu querido Tocatins Alô Itacuatins O meu maior amor do mundo É nunca em cavalo bravo A minha maior paixão do mundo Derruba boi nas vaquejadas A minha maior decepção Foi tentar amar alguém Conheci uma bandida Quis mandar em minha vida Mas não deu certo pra ela Porque vaqueiro não ama Vaqueiro não apega Vaqueiro na cama Enlouquece as donzelas Mas se tratar de amor O coração já tranca as cancelas Não tente mudar A vida de um vaqueiro Pode dar errado E virar desmantê-lo Pois vaquejada Cachaça e forró Não troco por nada Vaqueiro não ama E mulher ele tem É do jeito dele O gosta de alguém Coração do matuto Virou bicho bruto Não encosta ninguém Joãozinho Silva O fera da vaquejada A minha maior decepção Foi tentar amar alguém Conheci uma bandida Quis mandar em minha vida Mas não deu certo pra ela Porque vaqueiro não ama Vaqueiro não apega Vaqueiro na cama Enlouquece as donzelas Mas se tratar de amor O coração já tranca as cancelas Não tente mudar A vida de um vaqueiro Pode dar errado E virar desmantê-lo Pois vaquejada Cachaça e forró Não troco por nada Vaqueiro não ama E mulher ele tem É do jeito dele O gosta de alguém Coração do matuto Virou bicho bruto Não encosta ninguém Me falam que a vida Na cidade é a melhor que há Mas eu não troco por nada Esse meu lugar Fui criado aqui na fazenda Junto com meu pai amado Que me ensinou a ser vaqueiro Correr boi, ganhar dinheiro Nos parques de vaquejar Oh vida de vaqueiro Me falam que a vida Na cidade é a melhor que há Mas eu não troco por nada Esse meu lugar Fui criado aqui na fazenda Junto com meu pai amado Que me ensinou a ser vaqueiro Correr boi, ganhar dinheiro Nos parques de vaquejar Aqui eu tenho de tudo Que tem na cidade Mas você sabe que amor de vaqueiro É cavalo e galo Minha garagem tem carrinho importado E na baia cavalo de milhão Dentro do peito tem lugar reservado Pra morena que é minha paixão Às cinco da manhã Às cinco da manhã Já tô acordado Às seis eu me levanto No errado lugar Meu curral só vai com a leiteira E o leite cedo vou tirar Minha princesa prepara um café Dá pra ver como é que é O encanto desse lugar É show! Me falam que a vida na cidade É a melhor que há Mas eu não troco por nada Esse meu lugar Fui criado aqui na fazenda Junto com meu pai amado Que me ensinou a ser vaqueiro Correr boi, ganhar dinheiro Nos parques de vaquejar Aqui eu tenho de tudo Que tem na cidade Mas você sabe que amor de vaqueiro É cavalo e gado Na garagem tem carrinho importado E na baia cavalo de milhão Dentro do peito tem lugar reservado Pra morena que é minha paixão Às cinco da manhã Às cinco da manhã já tô acordado Às seis eu me levanto No errado lugar Meu curral só vai com a leiteira E o leite cedo vou tirar Minha princesa prepara um café Dá pra ver como é que é O encanto desse lugar É show! Oh vida de vaqueiro E o leite cedo vai com a leiteira E o leite cedo vai com a leiteira